Pega bro! Vai abono! Mata, bata, bata por cima Se apresenta, segurou, bateu Eu não cantei, ele é bravo 격ando do sonoço Vem logo o camisa aqui Vim logo! Servesi brasileiro Cança pra que o bater Vai bacana! Vai melhor! Vem pro seu, vai pro seu, vai pro seu, vai pro seu, vai pro seu. Vem pro seu, vai pro seu.